Fala galera do meu canal e do youtube, eu estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês e hoje eu vou estar falando para vocês sobre a verdadeira canela de véi. Eu vou estar com algumas espécies aqui para identificar entre elas para vocês qual é a verdadeira, que é a albicúnia albicans. Espero que vocês gostem do vídeo e deixe o seu like. Pessoal, isso aqui é uma espécie de canela de véi. Todas, na verdade, são canela de véi. Existem várias espécies de canela de véi por aí, mas a verdadeira chama-se albicúnia albicans, que é o nome científico dela. Essa aqui, pessoal, não é a verdadeira albicúnia albicans, a verdadeira canela de véi. Olha, tem a folha bem amarelinha por trás, ela tem a folha verde bem brilhante por cima, aqui mais um galho dela. Ela tem, pessoal, tipo uma cinza, ó, por cima. Essa aqui é tipo uma cinza. Essa é perigoso, pessoal, confundir com a canela de véi por isso. Porque a canela de véi tem uma, tipo uma penujinha por cima. Essa aqui tem tipo uma cinza. É, na verdade, é uma cinza na cor cinza, que tem por cima dessa. Ainda vou continuar lá mesmo, pessoal. Olha aqui as sementes dela, os frutos dela. Já estão maduros. Quando eles ficam maduros, eles ficam pretos. Aqui eles verdinhos, aqui, ó. E aqui eles já maduros. Pronto, pessoal. Essa aqui eu já mostrei pra vocês. Não é a verdadeira canela de véi. Olha aqui outra. Outra espécie. Essa tem a folha bem larga. E por baixo é branquinho. Mas o pauzinho dela, ó, é bem escuro. Bem amarelado. E essa aqui já tem uma cinza no pau. A madeira dela tem uma cinza. Essa também não é a verdadeira albicone albicans. A verdadeira canela de véi. As pessoas confundem muito, pessoal. Eu já vi um vídeo aí no YouTube mostrando essa aqui como a verdadeira canela de véi. Eu até comentei no vídeo que não era a verdadeira canela de véi. Eu sei que as pessoas não gostam que a gente comenta. Quando comentar é negativo. Mas nesse caso eu tive que comentar porque era algo importante. Imagina a pessoa pegar uma planta que não é medicinal e tomá-la. Ela pode fazer mal à saúde. Então, eu achei importante esclarecer isso. Essa não é a verdadeira canela de véi. Essa tem uma folha bem larga, olha. Tem essa também, pessoal. Teve gente que chegou lá na minha banca de plantas medicinais um dia perguntando se era dessa grande aqui, ó. Que tem essa folhona que a gente usa. Olha o fruto dela. Esse é o frutinho dela ainda verde, ó. Ela dá um cacho bem grande. Mas também ela é um pé bem grande. Ela também é canela de véi, mas não é a verdadeira que a gente toma. Não é a bicônia albicans. Olha ela aqui com a flor. A flor dela é toda branquinha, ó. Ela não tem o centro vermelho igual a outra tem. E essa também, pessoal, não dá pra confundir porque ela tem uma folha imensa. Só que como chama canela de véi, as pessoas acham que essa é a medicinal. Não é. Tem esse aqui, pessoal, que o pessoal confundem também. Esse não dá nem pra confundir, olha. Ele é uma folha bem verdinha e tem uns pelinhos. Esse não é canela de véi, pessoal. Nem vou mostrar muito ele não, porque ela não tem nada a ver com a canela de véi. Se ela é uma das espécies de canela de véi, porque elas existem várias, esse eu nem sei. Esses outros que eu mostrei são canela de véi. Só não são a verdadeira que a gente toma, que é a bicônia albicans. E aí, pessoal? Essas foram as espécies que eu encontrei aqui na natureza, perto da minha casa. Eu acredito que tem mais espécies de canela de véi na natureza, mas as que eu encontrei aqui foi essas. E eu vou estar mostrando pra vocês essa aqui, ó. Que é bem parecida, ó. Até a folha é bem brilhante. Só que, porém, essa aqui não tem cinza nenhuma na folha. Tem uma folha bem brilhante, olha. Essa também não é a verdadeira canela de véi. Atrás dela a folha é larga, ó. É bem branquinha atrás. Elas são espécies bem parecidas, pessoal, mas não é. Olha o fruto dela verde ainda. A flor. Perdão, pessoal. A gripe tá querendo me atacar aqui. Essa não é, ó. A florzinha dela. Mas essa não é a verdadeira canela de véi. Ela é uma espécie de canela de véi, mas não é a bicônia albicans, que é a medicinal. E, pessoal, isso aqui não deveria nem estar aqui. Mas eu trouxe por quê? Porque ele dá um frutinho preto, meio parecido com o fruto da canela de véi. Porque todas as espécies de canela de véi que eu mostrei pra vocês, elas dão fruto preto. Quando estão maduros, ficam pretos. E esse negócio aqui deu uma frutinha meio parecida preta. Mas esse eu acho que não é uma espécie de canela de véi. Nem parece. Ele tem uma folhinha bem menor. Mas eu trouxe ele pra me falar dele, falar que ele não é a canela de véi. Porque apareceu uma senhora lá na minha banca de plantas medicinal. Com um pé desse aqui. Uma galha dessa. Perguntando se era essa e que era a canela de véi. Não é, pessoal. Isso não é a canela de véi. Esse eu acredito que nem seja da família da canela de véi. Mas pra esclarecer dúvidas, já vou dizendo que esse aqui também não é. Agora, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês com detalhe o verdadeiro canela de véi. Esse é o verdadeiro canela de véi. Olha. Tá vendo em cima da folha dele? Ele tem uma penujinha bem branquinha. Parece uns algodãozinhos. Eu não vou dizer cinza, pessoal. Porque cinza tem aquele outro que eu mostrei. Esse aqui tem um negócio parecendo uma penujinha. Olha. Parece uns algodãozinhos. Você passa a mão neles assim e eles juntam. E olha aí os botões pra abrir flores do canela de véi. Esse é o verdadeiro canela de véi, pessoal. Esse é a albicônia albicas. Olha atrás da folha. É uma folha bem branquinha atrás. Ela é uma folha curtinha. Não é tão grande a folha. É um verde mesmo, brilhante. E tem esse negócio parecendo uma névoa em cima. Que parece umas penujinhas em cima da folha. Olha. Olha mais uma galha do canela de véi verdadeiro aqui. Pessoal, entre a dúvida, se você vai pegar na natureza um desse aqui e você tem dúvida, é melhor nem pegar. Porque pode ser perigoso pra saúde. Porque algumas espécies de canela de véi, elas são tóxicas. Elas são várias espécies, como vocês podem ver. E algumas delas são tóxicas. Esse aqui é a albicônia albicans, que é o nome científico dela. E que é bom pra artrite, artrose, osteoporose. Dô no osso em geral, pessoal. Bom pra arrematismo no sangue. É boa pra um monte de problemas de saúde. Algumas pessoas tomam ela até pra emagrecer, pessoal. Ela é uma excelente planta medicinal. Vale a pena você estar investigando melhor sobre ela. Olha, pessoal. Olha a verdadeira folha dela. Essa é a verdadeira canela de véi. Olha os frutinhos dela aí, ó. E elas ficam o tempo todo dessa cor, pessoal. Tipo, cinza com fundinho avermelhado. E aí, quando eles ficam maduros, eles ficam verdes, pessoal. Essa é a única espécie de canela de véi que os frutos ficam verdes durante ela estar madura. Quando ela estiver de fruto maduro, eu vou estar mostrando pra vocês, pessoal. Esse é a verdadeira canela de véi. Albicone álbica. Espero que vocês possam gostar do vídeo, pessoal. E deixe o seu like aí. Se inscreva no canal. Forte abraço. Beijo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.